Alerta Máximo em Barra de São João e MC Frank é preso em flagrante por violência doméstica. Nesta tranquila manhã de segunda-feira, dia 29, Apacata Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, foi abalada por uma grave ocorrência. O famoso MC Frank foi preso em flagrante, acusado de violência doméstica contra sua companheira. Segundo relatos, a vítima sofreu agressões físicas, e ao procurar ajuda das autoridades, entregou uma bolsa contendo materiais que seriam utilizados para condicionar drogas. A polícia agiu rapidamente e prendeu o músico em flagrante, levando-o para a delegacia local. A situação é preocupante e a polícia está investigando o caso com rigor para esclarecer todos os detalhes e tomar as medidas cabíveis. Este episódio destaca a gravidade da violência doméstica, reforçando a importância de que as vítimas busquem ajuda e apoio imediato. A comunidade de Barra de São João permanece em estado de alerta, acompanhando atentamente o desenrolar dos acontecimentos.